Eu não sou o marido. O marido está ficando... É o que eu vou fazer. Está à planta de asso? Está à planta de morar agora? Quanto? Quanto? Eu não falo, eu não fiz outra foto da mão. Você não é de lá de irmã? De irmã, eu te mando, eu te mando. 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 A gente não sofreu, mas não é cobre. A macrinha é pescovaca? Ah, não, a gente está com preventiva, mas a macrinha é pescovaca. Mas um e dois acalte? 1500 de mês. Não era mais que eu não falasse... Mas a gente não tinha que dar pra prazer... É convencionado... Não, tem cinco, sete e cinco... Onde que a gente está? É sete e cinco... Não, não dá pra ver. Não, 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 não. Nós já vimos que não é isso. Agora nós não temos mais nada. Nós não temos mais nada. Nós não temos mais nada. Mas sempre é tarde. Nós não vamos lá. Nós não estamos agora. Não sei como é que estava aqui. Se disseram mais alguma coisa, é que estava atrasado. E aí, nós temos que preocupar e ter um tempo. Isso é isso. Nós temos que ir... um é o que o que há de fazer, mas eu não me lembro, mas não me lembro de fazer, mas você não vai fazer, mas eu não tenho mais, mas eu não me lembro de fazer, mas eu não tenho mais. o próximo dia, o o que vem agora? tu não é no celular? o que vem agora? agora está aquele instante se você não quiser que você tenha China você não sabe o que vai até antes o Ria Matinho fazia uma bella e fechela a cara de maial, a cara de full a cara de bocinha o que você vem lá? você vai comprar uma mania de caninho Não é nada que não. É uma pergunta. É um alíaco... A ver se não é a minha... É um alíaco... É um alíaco... É um alíaco... Não é um alíaco... Porque tem a minha orella. Não é uma coisa que tem a minha orella. Mas é quando você faz... Não é um alíaco, não é um alíaco. Não é um alíaco... Não é um alíaco... Não é um alíaco...